Quando faço exercícios energéticos para me projetar, deito de costas. E quase sempre, ao terminar, começo a sentir muitas coceiras em vários pontos do corpo. Também sinto um incômodo nos cotovelos que me impedem de ficar imóvel. E aí tenho de virar para o lado e dormir. O que pode ser? Primeiro, as coceirinhas no corpo quer dizer que você está num ponto de transição do relaxamento. Porque quando nós estamos ainda sentindo o corpo físico, a gente tem uma lucidez tátil, né? Não sei nem se eu posso falar tátil, uma propriocepção, uma percepção de nós próprios, que é o comum que a gente está habituado. A pessoa se sente deitadinha ali na cama, em contato com o colchão, e é isso. Depois tem uma outra fase do relaxamento, em que a gente nem sente o corpo, a gente nem sente o colchão tocando em nós. Que é a fase ideal. Mas na transição, é difícil passar, às vezes, pela transição. Por quê? Porque a gente começa a ter pequenas sensações. Às vezes, tem os pequenos movimentos. Às vezes, coça aqui, coça ali, dá vontade de engolir. Porque o corpo não consegue. Não consegue porque é um instinto nosso, né? A gente ou está acordado ou está dormindo. Então, o instinto animal nosso, por isso que estou chamando de instinto, o instinto do corpo físico, Nessa hora, ficar anise. Anise quer dizer, não fica totalmente confortável, como tem algo ali que está diferente, que o animal humano, nós, né? Ficamos um pouco sentindo aquilo diferente do normal. O que você tem que fazer? Ter essa experiência por tempo suficiente até você se habituar. E durante esse momento, falar, não, eu vou pensar em outra coisa. Não pensa no ponto que está coçando. Quanto mais você pensar, mais aquilo cresce. Então, o que eu faço, tá? Quando o corpo vai começando a relaxar, relaxar, às vezes tem aquela coisa, hum, estou sentindo o pescoço. Mas não é porque está em má posição. É porque o corpo começa a reclamar. E então, esse corpo reclamar, a gente tem que pensar em outra coisa. Porque o cérebro está pondo uma super atenção. Então, você imagina o seu cérebro, e um desenho que a gente vai fazer aqui agora, para ilustrar, que tem o braço, a sensação do braço. Está aqui desenhadinho o braço. Aqui está a perna. Então, é como se aquilo crescesse no cérebro, e a gente vira o pé, porque está sentindo uma coisinha ali no pé. Então, você vai, tira a atenção dali, e põe a atenção em outra parte. E no começo é muito difícil. Por exemplo, vou prestar atenção aqui no meu ombro. Mas não dá, porque você está sentindo um negócio no pé. Mas não faz mal, não. Põe o seu cérebro ali, põe mais um pouquinho. Daqui a pouco, aquilo passa. Então, você tem que lidar com esse momento. O cotovelo, todo projetor, que se dedicou a fazer técnicas, já sentiu isso. Agora, você já sabe que você tem esta sensibilidade? Arranja uma coisa diferente para você pôr sobre o cotovelo. É por isso que a gente fala tanto de que tem detalhes da projeção, da gente saber se preparar. Quando eu e Wagner, por exemplo, temos um curso VIP aqui no campus, que é um aluno, nós dois de professor, dez dias para ajudar a pessoa no que for necessário. Trauma, sentir energia, sair do corpo, o que for. Quando a gente está num curso desse, o jeito que a pessoa deita na hora de fazer a técnica para sair do corpo, a gente já sabe se ela tem experiência ou não. Porque tem detalhezinhos que fazem muita diferença. E esse é um deles. Então, arranje algo bem fofo, ou algo fofo que você consiga, fofo mesmo, como se você fizesse uma proteção com os travesseirinhos pequenininhos, algo assim, e o seu cotovelo fica meio solto no ar.